Projeto Salmos Falando do reino, caminhando e semeando Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lesongeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lesongeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor. Porém a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais visdus filhos dos homens são exaltados. Salmos 12 Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmos 13 Disse o Nécio no seu coração. Não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Não terão conhecimentos que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comecem pão, e não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmos 14 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto